Música Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesse dia 28 de outubro Hoje é o dia que se comemora, aí o dia do funcionário público, então parabéns aos amigos e colegas aqui da TVE Pelo seu dia e boa parte dos trabalhadores daqui são funcionários públicos, então um grande abraço pra vocês Eu sou o Pia e fico com vocês até as 7 horas da noite apresentando o programa Radar ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE Diariamente às 6 e meia da tarde a gente mostra a produção cultural local transmitindo no sinal aberto 7.1 digital Quem faz a trilha sonora ao vivo no programa de hoje mostrando seu repertório próprio é a banda Bélica Formada por integrantes das bandas Angá, 012, Betful e Street Fresh Eu também bato um papo com Alexandre Moica, guitarrista da Acústicos e Valvulados sobre a sua carreira solo A gente também assiste uma reportagem da Fernanda Fel sobre a Feira do Livro de Porto Alegre que inicia nessa próxima sexta-feira E tu confere as dicas para as provas do Enem com os professores do Meta Vestibular Vamos de música ao vivo pra começar o Radar desta terça-feira ao som da banda Bélica Dica! Dica! L Dica! 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 Uma pessoa errada aqui Sem saber e sem porque queria te querer Saindo dessa estrada Mais uma noite sem saber Esperando me encontrar Junto a você Mais uma vez Quero dizer Depende de nós É só escolher Não te deixar Te segurar Tence a ninguém Todo esse prazer Sem deixar de te contar Que eu não sei de ser Essa pessoa errada aqui Sem saber e sem porque queria te querer Saindo dessa estrada Mais uma noite sem saber Esperando me encontrar Junto a você Mais uma vez Quero dizer Depende de nós É só escolher Não te deixar Te segurar Te segurar Dese a ninguém Todo esse prazer Mais uma noite sem saber 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 Quero dizer Depende de nós É só escolher É só escolher Não te deixar Não te deixar Te segurar Tence a ninguém Tence a ninguém Tence a ninguém Todo esse prazer Todo esse prazer Todo esse prazer Mais uma noite sem saber Mais uma noite sem saber Mais uma noite sem saber Estão estreando aqui no radar Daqui a pouquinho eles voltam Para fazer mais um som ao vivo E a gente conhecer mais Sobre o trabalho deles E vem chegando a Feira do Livro De Porto Alegre Que este ano Completa 60 edições Hoje pela manhã A nossa repórter Fernanda Fel Acompanhou o encontro Entre organizadores Jornalistas E leitores Para apresentar Alguns detalhes Da programação Confere aí Uma jovem Sexta genária A Feira do Livro De Porto Alegre Completa 60 anos Com muitas novidades E uma programação Para todas as idades A área infantil juvenil Vai estar instalada Entre a Siqueira Campos Em Amauá Na Avenida Sepúlveda Que é aquela via Que vai em direção Ao Pórtico do Cais Ali nós vamos ter O Teatro Sancho Pans A Casa do Pensamento Que é o espaço dos jovens A sala de vídeo Vários espaços Entre os quais Eu gostaria de destacar Os que foram concebidos Especialmente Para as crianças pequenas Formar leitores Incentivar escritores Despertar a curiosidade E estimular O conhecimento A Feira do Livro De Porto Alegre Oferece oficinas Com diversos temas Área de autógrafo Com escritores Estrangeiros E todos os anos Um país é escolhido Para ser homenageado Durante o evento O Canadá é nosso país Homenageado Vem com Além de muitos livros Uma boa delegação De escritores Artistas Intelectuais Temos muitas novidades Antecipo assim Como vocês estão vendo Agora a nossa Praça de Alimentação Que esse ano Está muito mais Sofisticada Feita uma releitura Bacana e tal A tenda de passar Mudou de lugar E esse ano Vem com uma proposta Muito mais efetiva De levar a literatura Com a arte Com o teatro E com a música A praça Nossa Praça Internacional Esse ano Tem mais expositores Está em outro local Fanto Juvenil Esse ano Também Está muito mais aprimorada Com o dobro de expositores O tema da feira De 2014 É uma história De muitas histórias A ideia É baseada Em trechos Encontrados Na página 60 De livros renomados Que parecem Prestar uma homenagem A feira de Porto Alegre Se não fomos a esse lugar Aonde mais devemos ir E se você também Quer encontrar Uma página 60 Para homenagear Esse grande evento Cultural da capital gaúcha Fica o convite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só aguento Se você ficar Só mais um dia Não vou te deixar Respirar E pensar Todas as coisas boas que o amor nos dá Relevar e lembrar Não vou te deixar Não aguento despedidas, não faz sentido Muita coisa eu vou lembrar, meu bem, desse momento Só aguento se você ficar só mais um dia E é tão difícil aceitar Esse teste de seu mandar Respirar e pensar Todas as coisas boas que o amor nos dá Relevar e lembrar Não vou te deixar E é tão difícil aceitar Com esse teste de seu mandar Respirar e pensar Todas as coisas boas que o amor nos dá Relevar e lembrar Relevar e lembrar Não vou te deixar E a gente faz agora um pequeno intervalo Já voltamos com mais música ao vivo da banda Bélica Entrevista com Alexandre Moica Guitarrista da banda Cuscos e Valvulados E dicas aí para as provas do Enem Com os professores do Meta Vestibular Não sai daí, é rapidinho Já estamos de volta com o programa Radar Desta terça-feira ao vivo Aqui dos estúdios da TV Agora falta aí 16 minutos Para as 7 horas da noite E tu confere agora as dicas Dos professores do Meta Vestibular Para as provas do Enem A dica agora é do professor Matheus Para a prova de português Olá pessoal Meu nome é professor Matheus Ávila Estamos aqui hoje para dar uma dica de português Para a prova de linguagens ali Do Enem Uma questão importante para a gente É funções da linguagem no Enem Que é interessante a gente entender Quais são os elementos que compõem A comunicação como um todo Nós temos 6 elementos O primeiro é o emissor Quem fala a mensagem Nesse caso eu que estou falando para vocês O segundo elemento é o receptor É quem ouve a mensagem Ou quem lê a mensagem Nesse caso vocês que estão entendendo Ou que estão ouvindo o que eu estou falando Terceiro item é a própria mensagem Ou seja, qual é o conteúdo Que eu expresso para vocês Quarto item é o contexto É a referência Onde está se situando a mensagem O quinto é o código Nesse caso eu falo em português para vocês Uma linguagem verbal De que maneira a mensagem é transmitida até vocês E o sexto item é a comunicação fática É simplesmente o canal de comunicação Por onde a mensagem se vincula Para cada um desses itens Ele pode ser foco da comunicação Nós vamos ter uma função específica portanto Toda vez que nós temos uma comunicação Onde o foco é o emissor Nesse caso eu estou falando a vocês E falo de mim Falo dos meus interesses Do meu estado de espírito De minhas emoções Nós temos a função emotiva Ou expressiva Vai ter uma presença muito forte Da primeira pessoa Do discurso Quando o foco é o receptor Nós teremos uma presença muito forte Do uso do imperativo Do modo imperativo do verbo Porque a partir do momento Que eu quero convencer o meu leitor Eu uso desse modo Para ordenar Ou para pedir para ele fazer determinada ação Que é muito comum em propagandas Por exemplo Compre tal coisa Assine tal revista Isso é muito comum na propaganda Função apelativa portanto Quando nós temos a função principal Na mensagem em si Nós teremos a linguagem poética A partir do momento que nós falamos Para mostrar A poesia da canção Por exemplo Uma espécie de rima A função seria Mensagem A função poética Como foco Quarto item Então A função referencial É quando a informação É que nos interessa Por exemplo Uma linguagem mais objetiva Com uso de terceira pessoa Nós teremos uma função referencial Denotativa portanto Quinto item A função fática Nós teremos geralmente Quando o principal motivo Da comunicação É a própria comunicação Questões como Bom dia Olá Tchau Que marcam a comunicação Seria de linguagem fática Uma conversa de elevador Seria tipicamente fática Onde tu fala muito Mas o conteúdo Não nos interessa Não interessa o falante Não nos interessa o ouvinte Simplesmente manter uma comunicação E por fim Nós temos a linguagem metalinguística Onde o próprio código É o foco da nossa comunicação Por exemplo Eu estou falando para vocês Sobre português Portanto Português é o código Que eu uso para me expressar com vocês E ele também é Neste caso O objetivo do meu assunto São essas as seis funções da linguagem Fica a dica aí pessoal E a gente conversa agora Com a banda responsável Pela trilha sonora Ao vivo Do programa de hoje Que é a Bélica Tudo bem pessoal? Tudo bem Ótimo Vamos receber vocês Fiquei sabendo que é uma estreia hoje Primeiro show então É o primeiro show Dessa formação De uma ideia nova Que a gente teve Ano passado De reunir Uma brincadeira Na verdade É uma brincadeira Era uma brincadeira Que se tornou séria De reunir um pouco De pessoas que tocam heavy metal Com pessoas que tocam pop rock E a gente Fazer um som Com essa fusão legal Vocês tem aí integrantes Da hangar Né cara Sim Tem também Da street flash Né E tu né Kika Tu já trabalhava com a bet Full né Que já é um som mais pop É pop É cover Então vocês Esse som que vocês estão fazendo Hoje aqui na Bélica Dá pra dizer que é um pouco Da mistura da experiência De vocês com heavy metal Com o pop da Kika Anando A ideia era exatamente essa O Marcelo Rodrigues Que é o nosso tecladista Eu toco com o Marcelo Desde 97 Ele tem uma vasta experiência Também no pop rock O Daniel está vindo do Rio Agora O Gaúcho morou 13 anos lá Tem uma experiência bem legal também E eu e o Cristiano Nós tocamos uma banda Chamada Hangar Que é uma banda Tipicamente de metal mesmo Já temos 5 CDs gravados Um DVD Lançado no Brasil E fora também É uma banda consolidada Consolidada Com uma história Do universo do heavy metal Exatamente Então a gente quis trazer Essa experiência Esse tipo de coisa Porque as pessoas acham Que a gente só toca metal Mas não A gente compõe Também somos compositores A gente toca com Tá a prova viva aqui Exatamente A gente toca violão Em casa tem várias músicas prontas E a gente teve essa ideia Que não Não que seja original Mas de tentar Trazer essa nossa experiência De palco De composição Pra esse tipo de Público um pouco diferenciado E aí a gente contou Com a presença da Kika Que é a nossa localista Cara e dessa brincadeira Que vocês citaram Eu quando ouvi o nome Ali O nome Bellica Eu pensei Pô os caras São do heavy metal Os caras trazem Um arsenal sonoro aí Mas é uma brincadeira Com o teu nome Que é Érica Era uma brincadeira interna Aqui na Real Agora a gente juntou O Bellica Bela Érica A gente tinha mania A gente chamava ela de Bela De Bela E acabou sendo Bela Érica ficou Bellica Que é uma ideia do Marcelo Também Mas tem a ver com essa coisa Também A gente tem uma A gente tem uma Uma história toda Com o heavy metal E tentar fazer uma coisa Com o peso e delicado Com o público Que é maior O metal ainda é um público Restrito Bem restrito Legal Vocês estão conferindo Ao vivo o som da Bellica Aqui no radar Dessa terça-feira Mas pra conferir Ao vivo mesmo Ali pertinho deles No dia 15 de novembro Né Você não está se apresentando Na Livraria Cultura Às 5 horas da tarde Né Exatamente 5 horas 5 de novembro Livraria Cultura Às 17 horas Quero agradecer a presença De vocês no radar de hoje Vamos curtir mais o som Ao vivo aqui Vamos de som Vamos de som Caminar Esquecer Toda dor tem seu porquê Esperar Respirar Te seguir Responder E não ter o teu perdão O teu ser Não temer E não ter o fazer Vou deixar que você se vá Daqui pra outro lugar Me curei do vício de amar Impedir Suspirar O teu jeito de pensar Recolher Suspeitar Não terá Não terá Conseguir Não saber o que dizer Prosseguir Terminar Sem medo de sonhar Vou deixar que você se vá Daqui pra outro lugar Me curei do vício de amar Vou deixar que você se vá Daqui pra outro lugar Me curei do vício de amar E quando chegar a tarde Esperando você ficar a fim E quando chegar a tarde Esperando você ficar a fim Vou deixar que você se vá Daqui pra outro lugar Me curei do vício de amar Vou deixar que você se vá Daqui pra outro lugar Me curei do vício de amar Vou deixar que você se vá Vou deixar que você se vá Daqui pra outro lugar Me curei do vício de amar Vou deixar que você se vá Daqui pra outro lugar Me curei do vício de amar E o músico Alexandre Moica Da banda Acústicos e Valvulados Conversou comigo sobre a retomada Do seu trabalho solo E o novo disco que está vindo por aí Confere o bate-papo com ele O teu ser Moica, no Acústicos e Valvulados Cara, uma coisa que chama bastante atenção A tua performance ali, né, cara Na guitarra, né E no teu trabalho solo Que tu está cantando também Como é que funciona? Diminui um pouco aquela energia Como é que tu faz, cara? Olha, não sei, cara Não, realmente é Até o lance de cantar e tocar a guitarra Tem umas coisas que eu faço diferente ali Porque tem que estar sempre voltando no microfone Ele tem que se controlar Não é que não esteja tão livre e tal Mas também é responsabilidade maior, né De colocar um trampo ali também, né A banda sempre divide entre os outros Ah, culpa foi do vocalista Tem isso aí, né É, deixa uma responsa pra ti É, tem essa coisa Tem esse fator um pouco também, né Isso influencia na hora da composição também, cara? Olha, eu acho que sim também Porque eu acho que o que me levou até a fazer Esse lance solo Era a decisão de tipo Não, um dia eu quero fazer um Fazer tudo, né Tipo, na música ali Fazer a música, fazer a letra E realmente Quando é pra dar palpite Assim, na música do outro cara É fácil, né Dizer, ah, isso aqui tá um porquê Agora, quando é tu Que tem que definir o que é legal Não, parda Aí é difícil Como conciliar aí, cara Esses dois trabalhos artísticos aí Trabalho do Moica Compondo e fazendo sua carreira solo Junto com acústicos Acústicos tá tocando bastante aí no momento também, né Ah, é uma correria, sim, né Porque eu também trabalho, assim Ajuda um pouco na produção dos acústicos Aquela coisa como A gente não tem produtora A gente tá sempre em cima de tudo Sempre cuidando da internet Então é uma certa correria Mas é um Sempre é satisfatório pra mim Hoje, como show no teatro, né No teatro Carlos Carvalho Da Casa de Cultura, Mário Quintana É diferente o repertório Por ser no teatro, cara? É diferente, é Porque eu sempre, quando fiz os shows do solo, os meus, assim Eu sempre gostava de botar uns clássicos Botar uns rockabilly Botar uns Rolling Stones Uns Beatles, umas coisas assim E daí, dessa vez, eu resolvi de tanto o pessoal falar Às vezes o pessoal Não, mas quem não tá com a tal música Ah, vou tocar o disco inteiro na íntegra e na ordem ainda E mais essa música nova Que é a chama do rock Que daí já é meio que o começo de um novo disco aí Que eu tô gravando e lançando meio que single a single e tal Então quem for hoje Então deve esperar o repertório solo do teu primeiro disco em 2008 Isso aí Com single, sem acústicos valvulados e sem covers Sem covers Mesmo que a galera peça lá na hora Mesmo que a galera peça Já me pediram tanto, só as próprias Que eu vou dizer, ah, então vou tocar só as próprias agora Beleza Quero agradecer a tua presença aqui no Radar, cara E bom show hoje Pô, obrigado aí, valeu E pra quem quiser conferir Esse trabalho solo do guitarrista E do acústicos e valvulados O Morgue vai estar se apresentando daqui a pouquinho Oito horas da noite Lá na Casa de Cultura A Mário Quintana E prometeu aí tocar o repertório inteiro Desse primeiro disco solo dele E a gente encerra o Radar de hoje Com o primeiro single da banda Lib Os caras acabaram de lançar seu primeiro disco A produção do Duca Lendecker E amanhã é dia de reggae Aqui no Radar A gente curte ao vivo o som da banda Faia e som central A gente volta a se encontrar amanhã Às seis e meia da tarde Valeu, até mais A gente volta a se encontrar A gente volta a se encontrar Pra te dizer Que não acabou Se eu fiquei Pra te encontrar Você longe de mim Nunca mais Tudo que passou É tão difícil resolver Eu quis a solidão Mas não quero te perder Por favor Me diz O que restou De nós Se eu roubei Aquela flor Pra te dizer Que não acabou Se eu fiquei Pra te encontrar Você longe de mim Nunca mais Eu farei Sempre Você longe de mim Minha